É muito comum pessoas que trabalham fora, que tem filhos pequenos e que amam planta mas não tem muito tempo para fazer rega nessas plantas e o vídeo de hoje é sobre isso são sete dicas, sete opções para você poder ter plantinhas na sua casa inclusive plantas floríferas como essa rucélia linda aqui e que são muito resistentes à falta de rega essa plantinha aqui além dela atrair muitos beija-flores, ela dá flores assim boa parte do ano praticamente o ano todo e é muito resistente à falta de regas e além disso ela não é exigente quanto ao tipo de solo você adquirindo uma torceirinha dessa daqui você pode ter certeza que você vai ter uma planta super resistente e super ornamental na sua casa, recomendo apenas que você cultive ela em vaso grande ou então diretamente no canteiro, ela fica naturalmente prostrada, naturalmente pendente é ótima inclusive para plantar numa sacada de uma varanda ou de repente do apartamento, numa floreira ou então diretamente no canteiro, ela fica linda também na hora do plantio você faz uma rega generosa e depois pode ficar tranquilo porque ela é uma planta muito resistente à falta de regas mesmo na época mais seca do ano, ela é muito resistente aqui na minha casa por exemplo, eu não faço regas nela depois que eu percebi o quanto ela é resistente, eu parei e já faz muito tempo e outra plantinha que também é muito resistente é a chanana, a flor do Guarujá apesar dela ser uma plantinha que não é valorizada no paisagismo e ela não é justamente pela facilidade que é cultivar essa plantinha ela ainda não está totalmente aberta aqui em casa porque ainda é manhã bem cedo aqui mas ela já está se abrindo, dá flores o ano todo, as flores dela inclusive são comestíveis e ela produz muitas flores, é muito resistente ao sol e também a falta de regas eu não faço regas nela, porque ela é uma plantinha que é muito, muito resistente ela aparece até em terrenos abandonados onde não tem ninguém cuidando ela está lá, enfeitando o ambiente, super resistente, sem nenhum cuidado aqui em casa por exemplo, o solo é pobrinho, mas mesmo assim ela vai muito bem o que eu faço uma vez por ano é poda e interessante que quando a gente faz a poda, ela dá ainda mais flores após aparecer os brotos novos e outra planta que é super resistente à falta de regas acho que não dá para falar de planta resistente sem falar da espada de São Jorge a espada de Santa Bárbara ou a lança também de São Jorge porque é uma planta muito resistente que inclusive você pode cultivar ela dentro de vaso ou diretamente no canteiro onde ela vira uma colônia e também ela é muito resistente tanto na sombra quanto no sol é uma planta muito flexível apesar de gostar de meia sombra e muito resistente à falta de regas se você plantar ela num canteiro por exemplo e não fazer regas nunca somente aquela água da época chuvosa é suficiente para deixar sua planta sempre linda por isso até que ela é chamada de sempre bela também porque ela está sempre com essas espadas aqui linda e maravilhosa ela é chamada também de língua de sogra e outros nomes aí Brasil afora e seja ela na versão mini ou na versão grande ela é sempre uma planta muito linda muito ornamental e muito resistente ao calor e também ao solo muito seco então se você é uma pessoa que não tem muito tempo para ficar regando as plantas essa planta aqui não é exigente nem quanto ao tipo de solo ela se adapta e também não é exigente quanto a regas ela é muito resistente à falta de regas e olha como ela vira uma colônia quando você faz o plantio dela diretamente no canteiro ela acaba preenchendo totalmente o espaço e outra plantinha que é totalmente resistente à falta de regas é essa daqui que é uma punk que é a Major Gomes ou Manjogome ou Maria Gorda enfim, são diversos nomes para essa plantinha que ela dá flores à tarde e está cheia de botões e as flores dela são rosadas com um centro amarelinho bem contrastante e a gente come essa folhagem dela aqui que é uma verdura que era comida já na época dos escravos aqui no Brasil eles já utilizavam essa verdura que é rica em nutrientes por sinal mas não é comumente comercializada por isso muita gente nem conhece apesar de ser uma planta com folhagem extremamente nutritiva e essa plantinha ela se propaga muito facilmente tanto através de ramos quanto através de sementes e também através dos tubérculos ela tem uns tubérculos embaixo da terra tipo umas mandioquinhas bem pequenininhas tipo tubérculo de lírio, por exemplo que depois rebrota muito facilmente após as primeiras chuvas ou regas e ela é muito resistente à falta de regas na época que está na época seca aqui eu não faço rega nessa plantinha porque ela tem esse aspecto suculento aqui que faz reserva de água e de nutrientes dentro dela e outra plantinha que também é resistente à falta de regas não tanto quanto todas essas que eu mostrei para vocês mas é resistente é o avinca avinca, boa noite tem diversas cores e é super resistente à falta de regas às vezes aqui em casa ela fica até meio murchinha passa uma semana sem regar ela duas semanas ela fica meio murchinha então eu faço uma rega para ela não sofrer muito mas ela é super resistente à falta de regas e aqui em casa o solo é muito arenoso por isso não retém quase nada de umidade por isso que ela ainda sofre um pouco mas na casa da minha mãe, por exemplo minha mãe não faz regas na dela nunca e elas estão sempre bonitas lá sempre verdinhas sempre resistentes mesmo estando no sol só quando você vai cultivar ela em vaso que você precisa fazer regas regulares tá gente? em vaso é totalmente diferente então você precisa preparar a terra e também fazer regas nela regularmente senão ela não resiste em clima quente pelo menos e aqui eu tenho uma tumbergia eu amo essa planta eu acho ela muito linda eu quero ter ainda uma cerca viva dela porque ela é linda demais muito florífera e também tem a folhagem também muito bonita verdinha que é um brilho muito ornamental muito resistente ao clima quente e mesmo em regiões de clima muito quente igual aqui ela resiste muito bem aí na época seca do ano eu fiz rega nela assim umas duas ou três vezes durante o período da seca que foi bem prolongado esse ano mesmo assim ela resistiu e logo nas primeiras chuvas ela ainda ficou ainda mais linda do que antes inclusive ela floriu mesmo durante a época seca ela dá flores várias vezes no ano e as vezes olha ela ainda dá frutinhos como vocês estão vendo aqui e sementes e eu nunca propaguei ela através de sementes mas através de galhos é muito muito fácil a propagação dela eu me surpreendi porém quando você vai fazer a propagação dela é necessário manter o solo úmido mas o enraizamento dela é bem rápido não se preocupe que não dá muito trabalho não exige muito tempo da sua parte não em poucos dias ela já enraiza e já aparece as primeiras brotações e outra plantinha que é muito 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 resistente a falta de regas é o abacaxi para não dizer que a gente falou só de flores então vamos falar de uma plantinha que apesar de ser uma bromélia é uma planta comestível que dá um fruto delicioso então o abacaxi ele é muito resistente ao calor a solo pobrinho e falta de regas é uma planta que o sereno o sereno da noite ela consegue aproveitar e absorver e resistir na época mais seca do ano aqui a gente não faz regas no abacaxi deixa ele à vontade mesmo assim ele resiste muito bem o período seco do ano e outra plantinha que é super resistente também a falta de regas é a nossa 11 horas aqui esses daqui estão ramos bem novos ainda é bem cedo as minhas 11 horas que eu tenho muitas aqui não estão abertas ainda mas daqui a pouco elas estarão abertas olha como vocês podem ver tem bastante aqui e essa daqui por exemplo eu raramente faço regas nela vocês podem ver aqui que tem alguns botões prontinhos para abrir hoje daqui a pouco quando o sol aparecer eles vão abrir e não dá para falar de planta resistente a seca sem falar de rosa do deserto afinal ela é uma planta do deserto e como tal ela é muito resistente mesmo que você não faça regas nela porque no deserto é quente e muito seco então essa é o tipo de planta que se você por exemplo viaja muito não se preocupe essa aqui você pode ter em casa porque quando você voltar de viagem mesmo que você fique um mês pode ter certeza que ela resiste tranquilamente a falta de regas o sistema dela de raízes evoluiu de tal maneira que fizesse reserva de água e nutrientes aqui no caldex dela e por isso ela resiste muito bem tem diversas cores para agradar todos os gostos e na minha opinião as plantas que são bulbosas ou que tenha tubérculos são muito resistentes a falta de regas mas na época da chuva elas acabam dando o ar da graça e ficando bem mais bonitas porém na época da seca o máximo que acontece por exemplo com o caládio ele perder toda a folhagem que é um sistema natural dele de resistência contra a falta de água e depois com as primeiras chuvas ele rebrota e o lírio da chuva que também é uma planta bulbosa é uma plantinha que fica meio que inerte mas após as primeiras chuvas também ela vem cheia de flores fica linda no jardim e aqui eu estou embaixo de uma árvore e estou mostrando para vocês uma orquídea minha que não está com flores porém é só para vocês ficarem ligados numa coisa essa orquídea aqui nem todas tem isso vocês sabem disso mas para você saber qual é a orquídea que é mais resistente a falta de regas só você observar se ela tem um pseudobubo as orquídeas não tem bulbos como o caládio ou o lírio do vento mas ele tem um pseudobubo quer dizer que é uma espécie de bulbo que fica acima da terra não embaixo da terra como os bulbos costumam ficar e esse pseudobubo aqui tem uma reserva de água e nutrientes e por isso ela é mais resistente a falta de regas do que as outras espécies de orquídeas essa daqui por exemplo é uma orquídea da terra e não tem o pseudobubo então apesar de orquídeas serem bem resistentes comparado com outras plantas mas essa daqui não é tão resistente quanto aquela porque essa daqui só tem a folhagem e o caule não tem o pseudobubo para a reserva de água e muitas outras plantas são super resistentes por exemplo os cactos e as suculentas porque apesar de não ter bulbo eles tem reserva no próprio corpo da planta às vezes na folhagem ou no caule como é o caso desse cacto aqui ou esse lírio que não é uma planta de sol é uma planta de sombra e é super resistente porque ele tem um bulbo ali embaixo da terra é muito resistente na sombra no sol olha o que acontece com ele acaba se queimando e plantas de sombra também são muito resistentes como por exemplo o clorofito que você pode ter inclusive em vaso uma planta de sombra e é muito resistente porque ela tem uma espécie de bulbilhos no sistema de raízes dela que faz reserva de água e nutrientes também e eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas porque são dicas muito úteis que se alguém tivesse me contado lá atrás anos atrás quando eu comecei a levar a jardinagem a sério certamente eu teria evitado frustrações eu teria evitado o planticídio de muitas plantas que eu acabei perdendo para poder aprender a cuidar dela se você gostou então compartilha deixa o seu gostei deixa a sua dúvida dica sugestão nos comentários qualquer comentário que você queira fazer um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau